O bom jornalista é forjado para ser o mensageiro, o intermediário, e não a mensagem, a história principal. Por isso, por mais que eu opere como comentarista aqui no sexto round, obviamente, emita a minha opinião, eu procuro não estar no centro de qualquer tema desenvolvido aqui no canal. Eu realmente não acho que é a minha função, apesar de entender que é natural que se desperte algum tipo de interesse sobre a pessoa física. Mas como o momento delicado não propicia tantos assuntos relevantes assim, e de fato o contrato acabou de ser assinado, acho que finalmente posso abordar o assunto ESPN Brasil aqui num vídeo do sexto round. A história mais ou menos é a seguinte, como muitos de vocês devem ter notado, o contrato do Bellator com a Fox Sports Brasil chegou ao fim no final de 2019 e não houve renovação. A ESPN Brasil então garantiu os direitos televisivos em janeiro de 2020 e logo na sequência, no dia 25 daquele mesmo mês, já transmitiu o Bellator 238, a luta da Cris Borg contra a Júlia Budge. Levaram essa transmissão o narrador Aria Guiar e o comentarista Eduardo Orrata. O Aria é fera, extremamente carismático, já narrou todos os tipos de esporte que vocês imaginarem. E o Orrata é o comentarista de boxe da casa, um baita jornalista, fez carreira na Folha de São Paulo, sabe tudo sobre a nobre arte, inclusive escreveu a biografia do Anderson Silva. Mas como era um esporte novo na casa, a ESPN decidiu reforçar a equipe com um especialista em MMA. Foi aí em que o Igor Rezende, um dos coordenadores do site da ESPN Brasil, que também cobre MMA, há muitos anos sugeriu o meu nome. A gente só se conhecia de vista, de eventos do UFC, mas felizmente ele, como vocês, acompanha o sexto round. Fui chamado, então, para um teste no fim de semana do carnaval. Eram dois eventos, um sexta e um sábado, que acabou dividido em dois horários. Por mais que eu já tenha trabalhado em televisão, essa foi a minha primeira experiência comentando eventos ao vivo. E, sinceramente, na sexta acho que fui muito mal. Atropelei os caras, falei quando não devia, tava nervoso e etc. Mas no sábado já deu uma melhorada. Tanto o Aria quanto o Orrata, os caras, experientes em TV, foram muito generosos, gentis comigo. E a coisa fluiu muito melhor. O pessoal de lá julgou a experiência como positiva e decidiu que o comentarista especializado em MMA da casa seria eu. O meu contrato vai até o final de 2020, assim como o contrato da ESPN Brasil com o Belator. E se tudo funcionar, der audiência e tal, pode ser renovado. A emissora é em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro e a intenção é que eu vá pra lá comentar os maiores cards. Aqueles menores, europeus, provavelmente não. Antes de todos os cards do Belator, esperem também prévias, analisando e promovendo as lutas e pós as resenhas, assim como vocês já estão acostumados aqui no canal. Esses vídeos vão ao ar exclusivamente na programação da ESPN Brasil e também no meu blog. Sim, ganhei um endereço, um espaço por lá em que eu também vou escrever toda semana. Os primeiros cinco textos, inclusive, já compartilhei com vocês em todas as redes sociais do sexto round. O link é sempre o primeiro aqui na descrição. Não sei se vocês lembram, mas a minha estreia como contratado seria já no Belator 241, no dia 13 de março, que era encabeçado por Patrício Pitbull contra o português Pedro Carvalho. Passei dias estudando o card principal, a vida de todos os lutadores, cheguei a voar pra São Paulo e uma vez que cheguei lá, cancelaram o evento. Todos os shows de maio, Belator 242, Belator Europa 8, Belator 243, também já foram adiados. E é por isso que já me chamam por aí de pé gelado. O próximo da fila é o Belator 244, em Chicago, que tem como luta principal a revanche Ben Henderson versus Michael Chandler. E torço muito, rezo a Deus, pra que as coisas melhorem até lá pra que eu também possa trabalhar nesse dia, no dia 6 de junho. E não, pra quem tá perguntando, absolutamente nada muda em relação ao sexto round, zero. Aliás, até dá pra dizer que muda sim, vocês vão acabar recebendo mais conteúdo. Muita gente pede pra que eu fale mais sobre o Belator e como vou ter que estudar muito tema, achar e compartilhar histórias legais aqui no canal também vai ser natural. E o blog me possibilita voltar à escrita. A demanda de vocês acabou me trazendo pro YouTube, mas o texto é a raiz do sexto round. Foi assim que eu comecei lá atrás, com o site. Fiquem tranquilos, porque tudo vai se encaixar, não vai ter conflito de interesse ou de pauta. Não tem possibilidade de eu fazer menos no sexto round, só mais. Na ponta do lápis, o mais importante pra mim nessa nova jornada é aprender um novo ofício, aprender a comentar eventos ao vivo, evoluir como comunicador. E como sempre, só pode dar certo com a presença de vocês. Espero muito poder contar, não só com a audiência, mas com o feedback sobre o que vai rolar nas transmissões da ESPN Brasil. Eu tô engatinhando nessa nova modalidade e as críticas vão me ajudar a crescer. E mesmo quem não tem o costume de acompanhar o Belator, vale dar um voto de confiança, porque eu vou me esforçar pra entreter, passar informação e contar boas histórias. Então fiquem ligados, porque assim que eu tiver novidade sobre a minha próxima participação, a próxima transmissão, eu vou divulgar bastante aqui no canal e nas redes sociais do sexto round. E pra não ficar falando apenas de mim, nessa segunda-feira teve rodada dupla no sexto round. Também falei sobre Ronda Rousey, que já abandonou a carreira no Pro Wrestling, no Telecat. Será que ela pode voltar pro MMA? Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.